Quer viajar no carnaval, mas precisa de alguém para cuidar do seu pet? Com a Pousado Pet você pode viajar com mais tranquilidade, garantindo todo o cuidado e segurança que o seu amiguinho merece. Com a Pousado Pet você pode viajar com mais tranquilidade, garantindo todo o cuidado e segurança que o seu pet merece. Aqui, seu amiguinho peludo conta com monitoramento 24 horas em uma ampla área com outros cães e muita diversão. A Pousado Pet fica aqui na rua Doutor Carvalho, número 516. Venha conhecer e fazer a sua reserva. Música